Fala galera, tudo bem com vocês? Estou passando mais uma vez aqui no meu canal para compartilhar a segunda videoaula do canal aqui com vocês. Essa frase que eu vou explicar para vocês, pessoal, é uma frase que muitos de vocês aí que me acompanham pediram para me estar passando e a pedido de muitos de vocês eu vou estar compartilhando essa frase aí com vocês, tá bom? De antemão, eu quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aí aqui no canal, nas redes sociais também, no Instagram, no Face. Estou muito feliz mesmo com o resultado que eu tenho tido e vamos para cima, tá? Vamos lá então, galera. Essa frase que eu vou explicar para vocês aí, ela está na figura rítmica infusa, né? Também, né? O primeiro videoaula foi infusa também. Essa frase aqui, ela também está infusa, né? Ela está no grupo de seis notas, galera. Porém, dentro do groove, dentro do... A forma que eu executo ela, ela cai oito notas por tempo, né? Então, por isso que ela vai se encaixar na figura rítmica infusa. Às vezes vocês podem confundir, pô, mas é seis notas, é sextina. Não, não é sextina. Por quê? Porque ela, no ritmo, no grupo que eu estou executando a frase, ela está se encaixando oito notas em cada tempo, certo? Então, ela vai estar se encaixando na figura rítmica infusa também. Beleza, galera? Então, vamos lá à explicação da frase, certo? Ela é dois bumbos, certo? Dois bumbos. Direita, esquerda, caixa. Chimbal com bumbo. E um single no tom. Tom 1, certo? Então, ela vai ficar esse seguinte desenho aqui, ó. Certo? Bem simples, né? Vamos fazer de novo o desenho. Certo? Vamos lá. Essa frase, ela é uma repetição. O loop dela é isso aqui que eu passei. Porém, a gente vai estar mudando só de peça, certo? Essa última acentuação que eu dei no tom 1, essa acentuação, ela vai passar para o tom 2, depois ela vai passar para o surdo, e esses dois singles aqui, direita e esquerda, que eu joguei na caixa, ele vai vir para o tom 1 e vai passando também. É o loop da frase, certo? Como eu estou sem o tom 2, eu vou sair do tom 1, vou vir direto para o surdo. Então, ela vai ficar isso aqui, ó. Opa! Certo? Fazer de novo. Vamos fazer ela agora dentro do groove. Só um detalhe, eu estou fazendo essas repetições no surdo, porque como eu estou sem o tom 2, aí eu faço a mais aqui no surdo, beleza? Vamos fazer ela já dentro da linguagem dela, como ela vai sair dentro do groove, beleza? Vai lá. 1, 2, 3, 4. De novo. 3, 4. Certo? Essa é a linguagem, beleza? Vamos executar ela agora dentro do groove, certo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É uma frase bem simples, bem curta, mas muito bonita, né? É para você executar nas canções aí. Como eu falei, essa frase eu executo ela na canção. Então dá uma olhada lá para você entender a linguagem da frase legal, beleza? Galera, tamo junto. Deus abençoe a vida de vocês e é nóis. Deus abençoe a vida de vocês. Problemas técnicos, é ao vivo!